Limpo, arrumou pro Zaratio! Forta, Bidu! Bilu, Bilu, Bilu. Não é Bilu, né? O Bidu. O Corinthians, inclusive, que postou no Twitter uma charge da turma da Mônica, falando que amanhã o galo não canta, não tem uma porra dessa? O curioso caso do galo que não cantava. E aí tem um galo aqui, sorridente, né? Simplesmente é o Bidu aqui, não é? O Bidu? O nome do cachorro não é Bidu? Quais são as chances? Quais são as fodendo chances? Isso aqui foi uma montagem, eu não posso acreditar que existe uma tirinha, porra, que... O título é o curioso caso do galo que não cantava e o Bidu tá na porra da tirinha e o Bidu faz o gol do Corinthians, mano. Porra, isso mostra que o Bidu, o Maurício de Souza é um viajante do tempo. E ele lembrou exatamente dessa noite quando ele visitou o Bidu que hoje é o nosso presente. Na verdade o nosso passado, porque esse jogo foi há duas horas atrás. Você sabia que 2040 está tão perto de nós quanto 2006? Uma doideira isso. É uma matemática simples, né? Mas que assusta, a verdade é essa. O calor e a umidade de uma sauna a vapor ajudam a relaxar, fortalecem o sistema imunológico, liberam a tensão e também ajudam a queimar até 300 calorias sem ter feito nada. Ele vai passar cerca de 20 a 30 minutos na casa de banho. Então ele não vai tomar banho, ele vai fazer uma sauna. Aí, parabéns, Pelé. Ó, tu que defende isso aí. O banho do cara é banho de suor. Isso porque tu tá falando que ele não tá suando, né? Ah, não, no frio não vai suar muito, não. Ele toma um banho de suor, mano. A água que ele encontra pra se banhar é o suor que ele tá produzindo, mano. Quando o Vitale... Olha aquele... Porra, sempre palavras. Não sei nem... não sei mais falar português. Ele tá de bermuda, mano. Termina seu banho, ele volta correndo pra casa direto pra cama e dorme como um bebê. E vocês? Quais são seus... Esse cara tá de sacanagem. Puta que pariu, mané. Só... Era uma brinca... Ah, ah, ah. Ele deu um beijo no ombro da garota. Esse é o nível de não quero que dê merda no dia dele. Ele deu um beijo no ombro da garota, meu irmão. Caralho, igual a Valesca e Popozuda. Beijinho no ombro. Mike Papa. Mike Papa? Mike Papa. Mike Papa? Hã? Ô, vou te falar um bagulho, cara. Vou alfinetar. A gente acha que a gente do futebol se odeia? Moleque, e os biólogos do TikTok? Caralho, eu vou fazer um evento na Casa da TV, um UFC de biólogo, mano. Os caras se odeiam de paixão. A porrada estanca. Filha da puta, como é que tu fala assim do crustáceo? Tu não sabe nada de crustáceo, porra. Porra, tu é um moleque. Tu é moleque. Tá ligado o bagulho? Tu é moleque. Tá falando de polvo, porra. Tu não entende nada de polvo. Caralho, porra, eu estou doetando esse vídeo aqui. Você me bloqueou. Mas eu vou te perseguir. Os caras ficam nessa, mano. Quem é você pra falar do peixe-espada, porra? Isso não é peixe-espada, não, caralho. Isso aqui é... Isso aqui é bacalhau. Os caras ficam nessa, mano. Caralho, para de se odiar, porra. Renato Augusto pro Yuri, Alberto dominou, bateu, jogou. Caralho. A sorte é que ele botou a bundinha dele pra jogo aqui. Senão seriam críticas e mais críticas. O América Mineiro elimina o Internacional e se classifica. Aí pra mim já é. E passa. Aí é demais. Aí é demais. Não, não, não. Não é mentira. É verdade. Não, 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 não. O cara que ficou maluco, mano. Você vai fazer o que quando chegar em casa, craque? Não, eu vou me machucar. Coé, caralho. Caralho, perdeu ali. Coé, cara. Vamos fazer o desafio do cartão. O último que sobrar paga a conta inteira. Peringoso isso aí. Vai abrir, abre, abre. Meu Deus do céu. Você vai subir isso. Vai sobrar pro mais pobre da mesma. Caralho, aí. Papo reto. Esse desafio do cartão aí é furado, hein. É palhaçada. Faz essa porra, não. Faz essa porra, não. Porque, tipo assim, se tu for muito sortudo, na hora que tu pagar o pato, tu vai se fuder, pô. A verdade é essa. A verdade é essa. É dividir o irmamente, meu irmão. Cada um paga o seu forte abraço. Forte abraço, irmão. Ah, vamos fazer a brincadeira do cartão? Irmão, tô de autos. Tô fora. Tem jeito. E a estátua do Pedro Rocha? Pedro Rocha tem estátua. Pedro Rocha estátua. Fez uma estátua. A família dele, né? Escultura foi feita pedido da família do atacante atualmente no Spartak de Moscou e ficará nas imediações do primeiro estádio do Grêmio. Isso é absurdo, pô. Pô, a partir do momento que você tem a capacidade monetária de fazer uma estátua em tamanho real sua ou de algum familiar teu, tem que fazer, mano. Foda-se. E botar, tá ligado? Tipo assim, botaram no meio da rua, pô. Isso é que dá. Ficar esse dinheiro com merda. Tá, peraí, gente. Calma aí. Deu 360. Ela deu 360, mano. Deixa eu descer. Que isso? Que delícia! Gente, que isso, cara? Que isso, coisão? A Dani é uma brincalhona. Esse maluco é muito foda, mano. A Dani é uma brincalhona. Nossas atitudes e pai é que a gente foi real, tá ligado? Sim, sempre. Então eu acho isso mais importante. A gente foi real. Aí, do nada, bunda na cara. O Inter ganhou o jogo, não perdeu nenhum pênalti e foi eliminado. Eu tenho é que tomar no meu... Pior que esse aspecto... Esse aspecto... Pô, né? Eu não tinha me ligado, não. Cruel, né? Pô, futebol é uma... Tem gente que ainda é fã dessa merda. Mike Papa. Mike Papa? Eu simplesmente possuo na minha residência um bagulho de um cara que me fez tão mal. Eu já... Eu... Eu... Eu já tinha recebido uma. Aí o senhor João Pedro Pirani levou. Eu tenho até hoje as luvas do goleiro Cálcio, mané. Vou ter que entregar pra algum corinthiano ilustre. Você, esquisito. Eu quero lhe enviar essa luva. A alegria, né? Dos idiotas. Esse cara que me fez tão mal. Me fez sofrer. Me fez chorar. Me mandou uma luva em tom de deboche. Tipo assim... Com as minhas mãos, eu te tirei um sorriso. Receba essas flores. João Pedro Pirani levou um da minha residência, né? Toda hora aparece uma luva do Cálcio na minha casa autografada. É deboche, pô. Tinha uma. Aí o Pirani foi lá em casa e falei... Pô, irmão. Pô, leva aí, pô. Tem a Corinthians pra caralho, pô. O cara é ídolo. Aí ele, pô, tem certeza? Não quer ficar? Falei, mano, eu olho pra essa porra e tenho vontade de chorar, mano. Eu olho pra... Pô, o bagulho tá escrito Cássio, tá ligado? Tenho vontade de chorar, pô. Me dá uma tristeza profunda. Me lembra de Diego Souza, de várias merdas. Aí eu não sei o que é que deu também, que teve alguma coisa. Esses caras me mandaram de novo a luva do goleiro Cálcio, pô. Gostei algum momento favorito na live? É o fim. Quando eu aperto interromper transmissão. Saganagem. Cara, acho que não, mano. Eu gosto da live toda, no geral. Acho que quando bate um vídeo maneiro, assim, eu tô me divertindo. Vejo que a galera tá se divertindo também. Mike Papa. Mike Papa? E, pô, mano, ontem o episódio foi muito pesado, mano. Mais pesado do que eu, tá ligado? E, tipo assim, cara, eu te falo, ah, o meu conteúdo... É um conteúdo, porra, apesar de controverso, essa frase, é leve, né, mano? Eu brinco com a parada. Pô, a gente vai ver o aeroporto, eu brinco com a situação. Sabe qual é? Eu fico conjecturando o que o cara fez, qual crime ele cometeu, o caralho A4. É pra ser um bagulho divertido, tá ligado? Quando a gente vai ver uma série, onde tem quatro ações policiais. Uma, o cara é, porra, baleado na cara com um tiro de borracha, porque ele tava com uma faca no pescoço de uma pessoa. No segundo, o cara troca tiro com a polícia e se mata. Tipo assim, mano, é um bagulho muito pesado, mano. É um crime, porra, real pra caralho ali. Eu não tenho nada pra fazer, mano. Eu só fico, tipo, caralho, que porra é essa, mano? O Neymar se inspirou em Wellington Paulista. Isso é gênio. Pega a visão. Partiu! Ele riu, ele riu. Caiu a live? Essa cena é impressionante. Esse maluco tá de pau duraço e ele tenta esconder isso da produção de uma forma fantástica. Repara, repara, repara. Olha só, olha só, olha só. Olha só, sem sacanagem. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Vai tomar no... Meu craque, mini Soares. Então chuta. Eu ri, mas depois eu falei, caralho, acho que essa criança se machucou. Mas não. Ele tá bem, graças a Deus. Mas essa queda que esse moleque teve não foi uma queda qualquer, não. Esse moleque, ele... Vocês já tiveram alguma... Tipo assim, pô, papo reto. Vocês já caíram no chão de uma maneira que vocês ficaram sem ar. De uma forma ridícula, você fica meio tipo... Fred, o artilheiro te colou. Se fizer, se classifica. Pô. E ele, caralho, simplesmente botou o quebra-nozes aqui pra jogo, né? Raquel ou Rachel? Rachel. Rachel. Cara, eu tenho certeza que ela inventou essa porra de Rachel. Ela é Raquel, chegou lá e falou, ah, é Rachel. Eu imaginava que eu iria indicar alguém pra Raquel. Olha lá, tá vendo? É Raquel o nome da garota. Porque ela chegou lá, ela falou, meu nome é Rachel, pô. Tipo assim, todo mundo sabe que eu vejo antes os gols aqui, não sei por que caralho, né? Mas o Beltrão fica muito putinho quando eu fico dando spoiler. Aí chegamos a um acordo que ninguém poderia dar spoiler. Não vamos dar spoiler. Aí os filhas da puta foram lá e assistiram. O Beltrão colocou três telas com o jogo. Todo mundo fechou a sua tela e foi ver nas telas do Beltrão. O Beltrão colocou as três telas pra ver. Moleque, aí era Botafogo, Inter e Corinthians. Aí tava mó cabeçado, mano, todo mundo chegou num acordo. Porra, todo mundo chegou num acordo. Porra, não vamos fazer, beleza. Aí começam os pênaltis. Aí o Botafogo perdeu o dele, o caralho, o Chiquinho. Aí vai o Galo pra cobrança. Moleque, quando foi o Galo pra cobrança, devia ter oito pessoas vendo o bagulho juntas. Corintiano, botafoguense. Moleque, vira o Alvinho e fala assim, filha da puta do Cássio pegou o pênalti, caralho. Aí todo mundo, ah, Alvinho, vai tomando... Desculpa, porra, desculpa. Os caras gritam, os caras gritam aqui na rua, porra. Os caras gritam aqui na rua, igual um tiozão do caralho. É que os caras gritam aqui, porra. Os caras gritam aqui na rua, porra. O que eu posso fazer? Nossa, menina. Ih, vida. Puta que... Porra, que bateu a neurose dele pra caralho. Eu já me dando de vida. Vida não, porra, vida. Vida não, vida não. Caralho, o guerreiro tava apontado pro Shell. Do nada, ele foi pra baixo. Me chamou de vida ali. Tava assim, foi assim. Vamos pro resto, mulher. Puta de marido. Ele ficou mal de cabeça, mano. Ele ficou mal de cabeça. Me abraça, me abraça. Vamos ficar só no abraço.